Fala galera, beleza? Já vim aqui trazendo mais vídeo pra vocês aqui no canal, História de Todos HD. E bom galera, hoje é um vídeo aqui no canal onde eu vou estar ensinando vocês a gerar uma política de privacidade pro seu aplicativo. Como eu faço vídeos pra galera que faz aplicativo lá e coloca na Play Store, é obrigatório ter uma política de privacidade. Na hora que você vai publicar o seu aplicativo, a Play Store te pede lá um link da política de privacidade. Muitas pessoas não sabem fazer política de privacidade, mas dá pra fazer manualmente. Você cria uma página, sei lá, usa o Sublime Text ou usa o Notepad++, faz ali uma página em HTML com CSS puro, ou usa o Bootstrap mesmo e faz ali o seu política de privacidade manualmente. Mas também tem esse gerador de política de privacidade, que o link dele vai estar na descrição do vídeo. Até facilita, porque ele já insere as coisas mais rápido, já tem um modelo pronto, você só modifica algumas coisas aqui e já tá pronto. Então já ajuda você pra que você não tenha um trabalho maior de fazer manualmente do zero e também pra quem não sabe fazer, até facilita. Então aqui no canal a gente procura maneiras fáceis, rápidas de fazer com que as coisas que são difíceis, né, diminuam o tempo, né, pra quem não tem tempo pra fazer. Ou pra quem não sabe fazer, faz ali rapidinho, sem nenhuma complicação. Então vamos lá, chega de papo, vamos lá. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, sei lá, pulou de um avião, pá, pum, caiu aqui, né. Então se inscreve aí, ativa o sininho lá, aquele bicho infarto, plim, 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 pra receber notificação, certo? Me segue lá no Instagram, arroba histórias dos HD, porque as vezes eu coloco umas coisas lá meio aleatórias, mas eu sou doido mesmo. Deixa eu ver o que mais, ah sim, tem um canal aqui na descrição do vídeo, o parceiro nosso aqui também, certo? O link da G20 também vai estar aqui na descrição do vídeo, que é a hospedagem de quem é parceiro. Então vamos lá, vocês nem querem saber disso aqui não, vocês querem saber do conteúdo, então vamos lá. Aqui onde tem app name, você vai trocar esse nome, app name, pro nome do seu aplicativo, né, o nome do seu aplicativo você vai colocar aqui. No caso eu vou pôr vídeo aula, né, só um exemplo. Aqui abaixo tem pra você escolher o tipo de aplicativo. A gente clica e vai aparecer algumas opções aqui. No caso aqui tem o tipo de aplicativo, se é um aplicativo free, gratuito, se é um aplicativo open source, se é um aplicativo premium, se é um aplicativo que suporta AD, anúncios ou algo do tipo, ou se é um aplicativo comercial. No caso nosso vai ser um aplicativo free. E aqui do lado a gente tem pra escolher o tipo, né, se ele é um aplicativo individual, ou se é um aplicativo de alguma companhia, se é um aplicativo de uma empresa, né. Então eu vou pôr aqui individual, você coloca o nome do desenvolvedor. Se for de empresa, você coloca o nome da empresa, certo? No caso aqui eu vou pôr individual, o nome do desenvolvedor vai ser histórico dos HD. Beleza, feito isso, aqui abaixo você coloca algumas informações de identificação, informações pessoais, eu não vou pôr, né. E aqui tem a plataforma, né. Se o nosso aplicativo ele suporta a plataforma Android ou iOS, ou se suporta as duas plataformas, tanto Android como iOS. Eu vou pôr só Android, porque é só um exemplo mesmo, certo? Beleza, não clique em generate ainda, que do lado direito você tem alguns links pra ser implementados, pra ser incluído nessa política de boracidade. Então vamos lá. Vamos dizer que nosso aplicativo, ele possui algumas funções a mais, algumas ferramentas, algumas funções que a gente precisa habilitar aqui. Então beleza. Se for um jogo, provavelmente o seu jogo vai precisar acessar Google Play Games, Google Play Service. Então por padrão, deixa tanto o jogo como o aplicativo normal, deixa esse Google Play Service marcado, habilitado, certo? Não sei que seu aplicativo não use, né. Se seu aplicativo usar AdMob, se possui AdMob, seu aplicativo ou jogo, você habilita. Se não possui AdMob, né, se não possui anúncios, você desabilita aqui, deixa desmarcado. No caso vamos dizer que o meu possua AdMob, beleza. Seu aplicativo também tem analíticos pelo Firebase? Então se tiver, você deixa habilitado. Se não tiver, deixa desabilitado, certo? Se o aplicativo tiver alguma conexão com o Facebook, seja compartilhar algum conteúdo pela plataforma Facebook, seja login pela Facebook ou algo do tipo que envolva a plataforma Facebook, a rede social, Facebook, né. Você habilita aqui. Tem o Fabric, tem o Crash List, Litics, né. Tem o Matomo, tem o Click, que eu não conheço essas outras aqui abaixo. Feito isso, você clica em Generate. Aqui em Privacy Polit, né, é o modelo que vai ficar, certo? No caso aqui a gente vem em Edit e clica em Generate. Ele vai gerar aqui, ó, nossas políticas de privacidade do nosso aplicativo. Então aqui tem todas as informações, beleza. Mas e aí, como é que eu coloco no meu site? Como é que eu gero o link? Como é que funciona? Você vai, rola o scroll do mouse lá pra baixo. E você vai ter aqui a opção de Download HTML, né. Ou Download Markdown. Você pode clicar aqui pra selecionar todo o conteúdo e copiar e colar aí alguma página em HTML que você vai criar. Mas eu prefiro baixar o HTML. Então você baixa o HTML. Depois que você baixar o HTML, você upa, né, esse arquivo HTML no seu, na sua hospedagem, no seu domínio ou na página, é, é, no gerenciador de arquivos lá, né, num diretório qualquer. Você vai upar lá, quando você enviar o arquivo HTML, você vai acessar o seu site, www.seusite.com.br ou .com, sei lá o que, barra. Aí você digita o nome do, o, o nome do arquivo, né. Por exemplo, ah, sei lá, é privacidade.html ou políticas de privacidade.html, certo? Esse processo aqui é bem simples. O mais difícil já foi, que era gerar o políticas de privacidade. Você também tem um disclaimer, né, que você pode ver aqui o modelo. Tem sobre o seu aplicativo, você também pode gerar sobre o seu aplicativo. Tem o termos de condições do seu aplicativo. Então já tá feito, é só você vir aqui e baixar o modelo também, que já vai tá de boa, certo? Então você pode baixar, ó, todos esses daqui. Política de privacidade, termos de condições, sobre o seu aplicativo e disclaimer. Lembrando que se você baixar a página HTML do sobre o seu aplicativo, você pode alterar lá na hora, você pode abrir com o Sublime Text, ou Notepad++, ou com o bloco de nota mesmo. Você consegue alterar as informações que tem nele, certo? Então esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Espero que tenha facilitado pra você agora gerar uma política de privacidade, certo? E lembrando que todo aplicativo tem que ter esse link de política de privacidade, certo? Todo aplicativo precisa ter pra não ser recusado lá na Play Store depois, ou se acabar saindo doar o link. Seu aplicativo vai ser recusado lá, vai dar problema, certo? Então você precisa inserir um link novo. Então é isso, até breve, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho